Alô câmbio. Pronto, agora trava. Alô câmbio. Bom pessoal, aqui no livro Os Reis que Virão, eu começo o livro, a primeira frase do livro é a frase que está aí nessa figura, nessa fotografia, nessa imagem, aí está escrito If you want a picture of the future, imagine a bootstamp on a human face forever. Essa é uma frase de George Orwell, e ele diz, se você quer uma imagem do futuro, imagine uma bota prensando o rosto humano para sempre. Está escrita aqui a primeira frase da introdução do livro, certo? Porque é isso que os governos estão justamente planejando para o futuro da humanidade, tá? E isso é claro, porque as nações, elas perderão a sua soberania e haverá um governo mundial, porque o mundo já está dividido em dez seções, tá? O mundo está dividido em dez blocos de nações. E esses blocos de nações, que são dez, é que formarão o pano de fundo para o governo do anticristo. Eles sabem disso, mas eles se aproveitam da sua ignorância. As pessoas, em geral, estão ignorando esse tipo de coisa. Então esse site News Target, a mídia sem censura independente, né? Notícias da mídia sem censura independente. Isso aqui você não vai ver na mídia comum, tá? Na mídia de massa aí, que nós estamos acostumados a assistir, a ler e a ter acesso. Mathias Desmet. Governments will put their people under mass formation psychosis to anecdotalitarian takeovers. Então, isso aqui é o seguinte, esse é um professor de psicologia, tá? Mathias Desmet. E ele diz que os governos de vários países estão induzindo psicose em massa, em populações com o objetivo de submetê-las a um domínio totalitário, tá? Governos ao redor do mundo estão colocando suas populações sob um estado de psicose de formação de massa, ou psicose em massa, como parte de submetê-las a um domínio totalitário. A psicose de formação de massa ocorre quando uma parcela significativa da sociedade está hipnotizada pelo medo, e incapaz de usar adequadamente suas habilidades racionais. Então, é isso mesmo. O medo é controle, e controle é poder. Então, as pessoas ficam com medo e elas ficam paralisadas, né? Paralisadas pelo medo. E aí, elas esperam que esses governos tomem atitudes para protegê-las, certo? Então, é aquele negócio da nova ordem mundial. Eles criam o problema e eles vêm com a solução. Mathias Desmet, professor da Universidade de Ghentz, na Bélgica, observou que os objetos de ansiedade mantêm a atenção das pessoas e permitem que as elites as controlem. Nós vimos aí, né, aquele cara que foi eleito atualmente na Colômbia, falando que os presos têm que ser soltos. Todo mundo que está preso na cadeia tem que ser solto. E esse discurso está aí em todo o mundo, não é só lá na Colômbia não. Então, eles querem causar o quê? Medo na população. Nós sabemos que os governantes, né, eles sabem que a maioria da população está desarmada. Eles estão preparando pano de fundo para que haja aí grandes tumultos nas nações, tá? Porque isso aí já é um plano que foi revelado a Albert Pike pelas entidades do mal, né? As entidades satânicas. E esse plano aí, eles não se importam, tá? Eles não estão nem aí. Eles querem o quê? O caos na humanidade, certo? Porque é do caos, segundo eles, que vai brotar, né, o progresso. Ou vai brotar a ordem, certo? Então, isso são termos iluministas, tá? A nossa bandeira, a bandeira brasileira, tem lá ordem e progresso, né? Isso é um termo iluminista, certo? Mas as pessoas não ligam, não estão nem aí para isso. Porque existe uma hipnose coletiva, né? As pessoas estão aí totalmente enredadas pelo medo. E a estratégia é o seguinte, né? O primeiro passo da formação de massa é sempre o acoplamento, a conexão da ansiedade flutuante a um objeto que faz com que as pessoas fiquem muito focadas. A conexão da ansiedade flutuante, né? Gente, aconteceu isso. Aí o cara fica aqui, ó. A gente vai aqui no Instagram, né? Só tem coisa ruim, gente. Um monte de coisa que... Vai em qualquer Instagram de qualquer mídia aí, desses jornalecos aí. Você vai ver só coisa ruim, tá? E a sua ansiedade vai aumentando. Então é a conexão da ansiedade flutuante, porque ela flutua. Aí vai assim... Aí eles, de repente, jogam uma boa notícia. Aí, ah, que bom! Então eles controlam, tá? Eles controlam você, eles nos controlam. Então a conexão dessa ansiedade flutuante a um objeto que faz com que as pessoas fiquem muito focadas. Então o negócio é focar em alguma coisa ruim durante um determinado tempo. Então eles criam aquela notícia ruim. Aí passa um tempo, acontece outra tragédia. A gente não sabe nem se a coisa é manipulada. A própria tragédia em si, né? Não. Vamos... Tá assim, ó. O pessoal tá focado muito nisso aqui. Né? Teve um terremoto. A gente já sabe que existem máquinas aí que produzem terremotos, tá? O harp, né? Aí, não, vamos derrubar um avião ali. Ah, é o pessoal muda o foco. E eles ficam batendo naquela tecla. Aí o cara fica doidão. Não, teve um conflito, um conflito. Não, ali um ataque, um ataque. Aqui, aqui um incêndio. E a gente fica assim, né? Jogado de um lado para o outro, né? E, então, toda atenção é direcionada a um aspecto muito pequeno da realidade a partir disso, tá? E o resto da realidade desaparece na escuridão. Então, é isso que eles fazem com a gente, né? Isso que eles fazem com as pessoas. O resto da realidade desaparece na escuridão. Ele diz isso, né? Desmond explicou que esse tipo de solidariedade corrompida emerge durante a formação em massa. Então, todo estado totalitário que geralmente é uma consequência da formação em massa no final, as pessoas acabam em uma atmosfera radicalmente paranoica, disse ele. O professor tem escrito extensivamente sobre como a psicose de formação de massa se não for derrotada inevitavelmente leva ao totalitarismo. E isso tem a ver, pessoal, com a agenda 2030, tá? Vamos ler aqui um texto interessante sobre isso. Esta é uma análise da agenda 2030 da ONU publicada em The New American, a revista da John Birch Society. Ela estrutura a agenda 2030 em termos do socialismo histórico. Nessa Assembleia Geral, eles aprovaram um documento onde colocam ali toda a projeção que eles possuem para implementarem a agenda 2030. Esta agenda é um plano de ação para as pessoas, o planeta, eles dizem, né? E a prosperidade, diz o preâmbulo. Então, a ONU, ela é um microcosmo de um governo mundial, tá? Ali, a ONU foi feita para isso. Ali, eles projetam, eles planejam, eles também fazem laboratórios, tá? A respeito de como será aí o governo mundial. Então, a ONU é isso. Eles estão aprendendo a fazer como construir um governo mundial, tá? Tem gente aí que acha que a ONU é boazinha, tá? Então, não tem como. Estamos caminhando mesmo para tudo aquilo que está escrito na Bíblia, tá? Então, ele diz que todos os países e todos os grupos interessados atuando em parceria colaborativa implementarão este plano, tá? Então, vão implementar, não importa quem esteja no poder, tá? Ironicamente, o preâmbulo até afirma que os objetivos da ONU irão libertar a humanidade da tirania da pobreza, sanar e proteger o planeta, ou como o planeta também é referido no documento, a mãe terra. Olha a ideologia desses caras, né? Totalmente paganizada. Tentando de forma não tão sutil usurpar o papel de Deus, a ONU até afirma que o futuro da humanidade e do nosso planeta está em nossas mãos. Falando em 25 de setembro, na cerimônia de abertura da Assembleia, que adotou a agenda 2030, o secretário-geral Ban Ki-moon indicou o quanto o plano realmente é de longo alcance. A nova agenda é uma promessa feita pelos líderes para todos os povos, em toda parte. E aí a gente vai lá para Apocalipse 13, né? A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então diz aqui que é a todos, tá? E que ele faz que lhes seja dada. Então, através dessas agendas que eles vão implementando aos poucos, eles vão conseguir fazer com que os habitantes da Terra sejam todos marcados como gado. E nós sabemos aí que o Vaticano, né? O Vaticano é um dos implementadores dessa agenda e um dos grandes apoiadores de todo esse ritual para a implementação do governo mundial. Fica a dica.